Música Bem pessoal, esse vídeo vai para o canal de vídeos do Rick Vilar Nós estamos aqui na Reatec 2014 No estande da Obadim Falando com a Fernanda E a Fernanda vai nos contar um pouco do que é a Obadim Oi, tudo bem? Então, a Obadim é uma organização brasileira de apoio às pessoas com doenças neuromusculares e raras Ela nasceu em 2011 de um grupo de mães que vira uma necessidade, a falta de informação que nós tínhamos Então nós nos reunimos e montamos a Obadim Que a princípio abrangia só as doenças neuromusculares E com o passar do tempo a gente teve a necessidade de colocar as doenças raras junto com a ONG Hoje em dia nós não temos série Então o nosso trabalho é de divulgação das doenças Nós fazemos palestras, nós fazemos congressos Trazemos médicos aqui de São Paulo para Curitiba E também temos o nosso troca-troca entre mães especiais Que é um grupo no Facebook de duas mil mães Que elas... começou com poucas mães, hoje já tem essas duas mil Que elas trocam leite, fraldas, material hospitalar Tudo que uma não precisa é a outra, precisa uma passa para a outra E é um projeto muito legal que foi crescendo Então hoje a Obadim presta também um trabalho assistencial Mas a nossa vontade mesmo, o nosso objetivo é ter série Para que a gente possa fazer fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional Fono, fono, físio, todo o tratamento que a pessoa necessita Fernanda, quanto tempo mesmo tem a Obadim? Desde 2011 Tá, e você pode passar para a gente os contatos? Tem site, tem e-mail? Tem, o Facebook é Obadim Paraná E o site é obadim.org.br Você quer falar mais alguma coisa? Olha, agora tá, acho que eu já falei tudo assim, mais essencial Tá, e o que você tem a dizer para uma mãe que tem um filho com uma doença rara? Olha, eu tenho, o meu filho tem estrofia muscular do Xene Ele tá com 17 anos Muita força, sabe? Muita força Você pode, você consegue Luta pelos direitos dele E cuida, né, com amor Com amor e carinho tudo acontece Tá certo, Fernanda Muito obrigado, então, a Fernanda Que tá aqui participando da 13ª Reatec Então, pessoal, finalizando hoje, dia 13 de abril de 2014 Nós estamos na 13ª Reatec Que é uma feira de tecnologia assistiva, inclusão Voltada para a pessoa com deficiência Esse é o canal do Rick Vilar Muito obrigado a vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau